Fala galera Grêmio, está tudo bem com vocês? Eu sei que está difícil acreditar nesse time, eu sei que está difícil acreditar nesses diretores que vão para as entrevistas, principalmente após os jogos, e falam ao contrário de que todos os torcedores têm visto nos jogos. Mas eu também não posso vir aqui e dizer que a gente tem que largar e abandonar o Grêmio. Eu recebo várias mensagens aí nas minhas redes, dizendo que, Beto, estou cansado, não vou mais para a Arena. Eu, se eu pudesse, eu não moro em Porto Alegre, se eu pudesse eu estaria em todos os jogos do Grêmio apoiando. E é justamente isso que a gente precisa nesse momento. O Grêmio não teve tantos jogos no primeiro turno em sequência dentro da Arena, possibilitando a gente fazer vários pontos e dar um sobressalto na tabela. Agora a gente enfrenta o Londrina no primeiro jogo na terça-feira, depois sai para enfrentar o Bahia, num jogo que é um confronto direto, então o Bahia também tem um peso lá do outro lado. E aí depois a gente enfrenta o Náutico e o Tom Bense em casa. Então, torcedor, vamos para a Arena. Você que está em Porto Alegre, você que é sócio, que pode ir para a Arena, vamos lotar a Arena e empurrar. Porque a gente sabe que em vários momentos onde não respondia o time dentro de campo, a torcida com a sua mística, com a sua pressão e com o seu apoio, muitas vezes ajudou a conquistar o resultado. E é isso que a gente precisa nesse momento. A gente sabe que está uma fase complicada, o Grêmio ganha uma, quando a gente acha que ele vai ganhar a segunda, o Grêmio joga tão mal quanto no último jogo. Mas nesse momento nós temos que tentar buscar algo positivo. E se tem uma coisa que é positiva dentro do Grêmio Futebol Porto Alegrense, é a torcida. Então, torcedor gremista de Porto Alegre, região, quem pode ir para a Arena, vá para a Arena e apoie, porque o restante vai estar aí em todas as regiões do Brasil e do mundo, apoiando pela telinha. Valeu, tamo junto, sempre pelo Grêmio, todos pelo Grêmio.